Você trabalhava no Banespa, um banco sério, um banco bom de trabalhar, que respeitava o trabalhador, né? Todas as clausas trabalhistas, boa parte delas era respeitada. De repente, o Santander comprou o seu banco. E aí, o que você ganhou? Tudo isso que nós vamos relatar aqui, nessa ação vitoriosa dos sindicatos bancários de Bauru e região, para uma trabalhadora que veio do Banespa para o Santander. Eu sou o Paulo Tudon, você está no canal dos sindicatos bancários de Bauru e região. Vamos se inscrever no nosso canal, aqui a gente quer o maior número de inscrições possíveis, para que todos os vídeos que são diários aqui ganhem repercussão, né? Porque a gente sempre traz assuntos relevantes como esse. A bancária aqui, ó, foi vítima da primeira berração dessa ação aqui. Ela tinha que transportar dinheiro. Como é que funcionava isso aqui em Bauru? O Santander tinha uma agência no fórum aqui da cidade. Ela era vinculada à agência Rio Branco. Então, o que acontecia, pessoal? A bancária tinha que sair transportando dinheiro sem qualquer segurança da agência principal dela para o fórum, pessoal. Olha que aberração. E se acontecesse algo sério com essa bancária? Aí, com certeza, o Santander ia falar, não! A gente nunca orientou isso. É o gerente que pediu. É sempre o mesmo filme, pessoal. Sempre o mesmo filme. Essa informação vale o seu compartilhamento. Importante dizer também que o colegiado que julgou essa ação sentenciou. Metas muitas vezes impossíveis e de maneira inadequada. Prática essa caracterizada como assédio moral e que implica ofensa à dignidade e à honra da empregada. Bom, por que o colegiado que julgou essa ação decidiu isso? Porque a bancária provou que muitas vezes ela ouviu que se você não vender, será a primeira a ser mandada embora. Pois tem ler e não faz parte do quadro que interessa a manutenção dentro do banco. É isso, pessoal. Olha quanta coisa errada numa única ação. E, por fim, o Santander ainda não pagou os 40% de multa de fundo de garantia. É isso, pessoal. Olha só. Então, resumo da ópera. Que vale o seu compartilhamento e o seu like aqui, ó. Fazia a bancária transportar valor sem segurança. Falava que quem tinha ler não poderia continuar fazendo parte do quadro Santander se não batesse as metas. E ainda não pagou os 40% de fundo de garantia. Aí, né, Santander, é fácil ser um dos maiores bancos do mundo, né, de lucratividade. Tudo errado. E, felizmente, isso foi corrigido no judiciário. Porque o Sindicato dos Bancários de Bauru região tem um corpo jurídico próprio e não aceita esse tipo de coisa.